E aí, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Estamos aqui hoje, rapaziada, para começar mais um vídeo Mais um vídeo, um projeto Tifã Que hoje, rapaziada, a gente vai instalar as grades Como você viu aí no título do vídeo Vamos instalar os ferros cromados na Titã Tifã, na verdade, né, rapaziada? Como vocês sabem, essa daqui é a moto do meu primo Ele acabou de modificar lá inteira, rapaziada E tá aqui a grade que a gente vai colocar Vamos colocar as grades aqui, rapaziada? Então, antes da gente partir para o vídeo Eu quero que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Ative o sininho, ative a notificação e compartilhe para um amigo seu Para a gente jogar logo aos inscritos, fechou, rapaziada? Então, segura as imagens da gente colocando o mata-cachorro Ou o ferro, como vocês preferem dizer, fechou? Então, segura as imagens Acabei, você põe para calcular Então, rapaziada, colocamos a grade finalizada Ficou show de bola Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam também Sobre as grades da Titã Na Tifã O que você achou, mano? Eu achei que tinha que ser mais para cima Eu também achei, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam, rapaziada Eu acho que essa grade aqui, ó Esse bico aqui, rapaziada, ó Eu acho que tinha que ser mais ou menos aqui, mano Mas comenta aí o que vocês acharam, rapaziada Se você gostou, deixa seu like aqui E comenta, rapaziada, o que você está achando dessa saga Que é o projeto Tifã na Fã, rapaziada 160 Porque agora de Fã, pessoalmente, não tem quase nada Só o quadro e o motor Porque o resto é Titã, praticamente, rapaziada Então, já vai comentando o que vocês acharam, rapaziada Das modificação Vamos fazer um videoclipe aqui dela, rapaziada E em sequência eu vou finalizar o vídeo com vocês Rapaziada, esse foi o videoclipe com vocês de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, vai deixando muito seu like Comenta o que você está achando desses tipos de vídeos Que estão saindo aqui no canal Vai deixando muito seu like Tamo junto, valeu, nós falo E abraço Fui I came to the lesser fight My body aches to be sotty Obrigado.